O grupo de visitantes percorre parte da aldeia da curva, localizada às margens do rio Juruena, que fica entre os municípios de Juín e Bras Norte, para conhecer o projeto de sustentabilidade, desenvolvido em quatro áreas indígenas. Hoje a produção de castanha daqui é estimada em mais de 140 toneladas por ano. Egídio mostra como os ouriços são cortados, e com o auxílio de uma cesta feita com folhas, as castanhas são levadas para uma área onde ainda é possível chegar de carro, mas nem todas as castanhas são coletadas. A gente deixa 30% aqui na floresta por causa dos animais que precisam também de se alimentar. O período de colheita vai de novembro a março, e quando a castanha para de cair, começa a extração do látex das seringueiras. Um corte por dia rende em média 300 gramas de borracha. A próxima sangria será feita um dia depois, para que não haja prejuízo à vida útil da árvore, que pode durar até 20 anos. Daqui, o látex é levado para este outro local, onde é armazenado em barras e até 20 quilos. Quando os indígenas começaram esse trabalho, o produto era vendido por R$ 2 o quilo. Hoje o mesmo produto está sendo negociado a R$ 4. Além de gerar renda para as aldeias, os indígenas encontraram nesse trabalho a oportunidade de unir os povos e de empregar centenas de companheiros. Significou que a comunidade está mais presente na aldeia, os próprios alunos estão participando mais da escola. A etnia Zoró, por exemplo, até pouco tempo vivia da venda ilegal de madeira. Mas hoje eles têm orgulho de dizer que só trabalham com o que a natureza oferece. Antes nós vendíamos com outros atravessadores com preço baixo. Hoje, através da associação, nós estamos vendendo muito bem e a comunidade está muito feliz. O projeto tem acompanhamento direto da FUNAI, que oferece ainda a logística para o transporte e ainda a busca por compradores dos produtos. O trabalho nas reservas é desenvolvido com o acompanhamento do projeto Pacto das Águas, que oferece recursos e informações técnicas, para que eles saibam aproveitar bem tudo o que o local oferece. Então a gente fez uma transição do extrativismo clássico para pensar em planos de manejo e do sistema de aviamento tradicional para pensar em planos de negócios. E a experiência promete ganhar novos ares, já que um grupo de quilombolas do Pará acompanhou as explicações no meio da mata. Para ver se a gente consegue levar essa experiência para lá, para o nosso estado, para que a gente possa vender a castanha também para os consumidores. Para ver se a gente consegue levar essa experiência para o nosso estado, para que a gente possa vender a castanha também para o nosso estado, para que a gente possa vender a castanha também para o nosso estado.